Olhando-se agora Começando pra lá A esquerda Aí você vai jogar a esquerda e a esquerda Esquiva Esquiva lateral Esquiva lateral Esquiva lateral Agatou Esquiva Ele volta Ele volta Ele volta Um Dois Vai na mão dele Esquiva Esquiva Vamos lá Um Dois Dois Um Dois 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 Um Dois Dois Live Isso Isso Mas vai aparecer Tudo bom Entendeu? Dois Um Dois E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai, nego Pra você que devem apagar esse perote aí Cruza, cruza Cruza forte Sai, sai, sai E aí E aí E aí Só vai mais, só vai mais Só vai mais Sai, sai E aí Deixa mais esse braço Traga esse cotovelo do outro Pra ele que não volta muito dele Bora, cara Vale, viu? Vale, viu? Vai ajudar Vai ajudar Olha, legal Olha, legal Olha 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 Fica parada esperando pra ir te bater não Isso aí, ó Isso aí, ó Não pode ficar esperando te bater, legal Tem que andar pra dentro Vai